Ah, essa é a vida que eu sonhava em ter. Você mereceu, minha querida aprendiz. Bom, vou deixar vocês a sós. Não posso deixar passar mais tempo. Preciso transferir o dinheiro. Tá bem. Nós vamos fazer umas compras. Então a gente se vê mais tarde. Te amo. Te amo mais. Tchau, Adriano. Um brinde é isso. Saúde. Mas que beleza. Olá. Nossa, que iate maravilhoso. Nós vamos para a Itália nele, é? Olha, nesse iate vamos chegar em Miami. E de lá vamos pegar um voo para Toscana. Mas não estamos correndo riscos em Miami? Não, de jeito nenhum. Temos passaportes com outros nomes. Relaxa. Mas eu não tenho. E a polícia deve estar me procurando. A Tânia Rivas, sim. Mas a Graciela Quintana está livre de crimes nos cinco continentes, querida. É sério? É. Agora, aproveitem a viagem. Capitão, estamos prontos para zarpar. Vamos. Vamos. Vamos, lindezas. Esse é o início da nossa aventura juntos. Sentem-se, lindezas. Vamos nessa aventura. Acho que troca. Como é que o dinheiro desapareceu? É impossível. Me roubaram. Me roubaram. Me roubaram. Verônica! 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 Tchau, querido. Maldita! Ela pegou meu passaporte. E fugiu com todo o dinheiro. Isso não pode estar acontecendo. Droga!